Muito bem, estamos recebendo aqui os diretores da Associação Comercial Industrial de Camacuã, a SIC, para a gente falar aí de final de ano, comemoração da entidade, nós temos aí um grande evento na sexta-feira, mas antes nós teremos a eleição da nova diretoria, né? E estamos recebendo aqui a candidata, né? Para dar continuidade aí no trabalho, né? Que está sendo desenvolvido na Associação Comercial, Carla Rocha, colocou o nome à disposição, né Carla? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia Eduardo, bom dia a todos os ouvintes da Clique Rádio. Então, bem como tu falou, está sendo uma sucessão dessa diretoria que já vem com trabalho a duas gestões, e foi feito o convite, nós conversamos bastante, pensei, e eu coloquei meu nome à disposição. Junto com três pessoas fantásticas que resolveram vir junto comigo nessa experiência nova, para mim é um desafio novo, que é o Claunei, o Renatinho e o Eduardo. Então, nós estamos aí, lançamos a nossa chapa e quinta-feira nós teremos a Assembleia com a eleição, lá da nossa associação. Pois é. Claunei Cezepanek, bom dia. Como é que está, meu amigo? Bom dia, tudo bem, Eduardo? Bom dia, ouvintes. Uma alegria estar novamente aqui, desta vez com a pauta ASIC, né? Uma grande alegria também poder participar, aceitando o convite aí da Carla para essa nova etapa de direção ali. Eu serei vice-presidente junto com o Renato Centeno e o Eduardo Ferrão, os três vice-presidentes, né? Então, fiquei muito honrado, muito contente com o convite da Carla e estamos nesse intuito aí de seguir nessa jornada, né? Uma jornada muito eficiente, de muitos trabalhos, de muita dedicação de toda diretoria, muito unida. Se formou um grupo de grandes amigos, né? Com o mesmo objetivo, com o mesmo empenho, né? Que é a Associação Comercial Industrial de Camacuã, que estará completando 88 anos, né? E teremos o jantar, como tu falasse, agora na sexta-feira. Já convido os associados aí. Bom, quem votou no prêmio do empreendedor e nas melhores empresas, já estão cadastrados para o jantar. Teremos uma grande festa com fraternização. Mas, antes disso, a Assembleia, né? Na quinta-feira, onde é importante também a presença, embora não apareceu nenhum outro nome para a diretoria da SIC nesse ano, nesse bienio seguinte. Então, é importante a presença do associado lá, né? Comparecer na Assembleia, nessa quinta-feira, vai ser as... Dezoito horas, a primeira chamada. E depois, às oito e trinta, a segunda chamada, né? Com a quantidade de associados que tiver ali. Então, é uma alegria de estar podendo participar. Vamos dar continuidade ao trabalho, né? De grandes realizações. A gente vê que a SIC cresceu o número de associados, cresceu em eficiência, em atendimento. Da minha parte, nessa diretoria atual, eu era diretor de patrimônio, sou diretor de patrimônio e tivemos a grande alegria de coordenar a parte da reforma do telhado, né? Que foi um grande objetivo que tínhamos, né? E a presidente Paola deu todo o apoio. A diretoria também assumiu essa empreitada, né? Foi muito rápido e eficiente ainda no ano passado, ali, antes dos festeiros, conseguimos realizar a nossa festa lá. Foi uma obra em tempo recorde ali, né? E estamos à disposição lá. O salão cabe 650 pessoas, né? Pode fazer grandes jantares, reuniões, cursos. Está à disposição de todos os associados que queiram utilizar a SIC, né? Também tem um outro salão menor, onde fizemos as reuniões de almoço, que é para capacidade para 200 pessoas. E também a disposição dos associados. Está muito corrida as datas, as agendas, né? Tem eventos de, como eu falei, com o associado, curso, mas existem também festas, formaturas, casamentos, aniversários, né? Então, é um lugar muito propício, é um dos maiores lugares da região, assim, que acomoda essa quantidade de pessoas. E estamos muito felizes aí com essa realização. Certeza. Renato Centeno, muito bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Clique. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo, irmão. É verdade. É o que eu tenho para dizer. Uma grande honra para mim, como participante dessa comunidade empresarial da nossa comunidade, da Camacuã, participar junto com o Clowney, com a Carla, desse desafio. E como eles já falaram, a gente formou um grupo tão bacana, e o resultado, Eduardo, desse grupo, os números mostram. Houve um crescimento de associados, a ala jovem da Associação Comercial, a ala de mulheres empreendedoras, foram grupos que surgiram. Só cresce a entidade. Para a gente é um grande prazer participar e ver o crescimento da entidade, e ver a melhora da comunidade empresarial, no qual a gente faz tanto esforço para fazer com que melhore, para todos. Com certeza. A ideia é essa, é juntar para fazer melhor. É isso aí. Carla, e demonstra essa renovação, digamos assim, da própria entidade, esse crescimento, a chegada de jovens. Porque a gente só via os cabeça branca, agora a gente está vendo a turma mais jovem participar. Isso, nós entramos agora, esse ano, com dois núcleos, dois núcleos muito fortes, que foi o núcleo de jovens empresários e o núcleo de mulheres empreendedoras. O núcleo jovem já fez um evento lá na SIC, que foi um sucesso, trouxeram palestrantes de peso, houve integração, houve um network, e foi muito bacana. E o núcleo de mulheres empreendedoras, em comemoração ao dia do empreendedorismo feminino, nós estaremos fazendo, dia 29 de novembro, uma palestra lá na associação, onde nós contaremos com a presença de uma palestrante muito boa, que está vindo, a Kátia conseguiu ela para nós. Michelle Beber. A Michelle Beber. E nós estaremos confraternizando com essas mulheres empreendedoras que nós temos aqui em Camacuã. Nós acreditamos que vai ser outro evento muito bacana, que vai trazer mais pessoas para dentro da nossa entidade, com certeza. Assim como o Cláudio falou, nós tivemos um crescimento muito grande em 2023, o número de associados, o pessoal vindo procurar a entidade e vendo o trabalho da entidade. E essa galera jovem que está entrando aí está com todo o gás, a gente está adorando trabalhar com eles, a gente se diverte muito e a gente aprende muito com essa turma aí que está aí. É um barato trabalhar com a meninada, é um barato, é muito gostoso, muito produtivo, inclusive. Eles têm uma energia típica do jovem que faz com que a associação se renove cada vez mais. É muito bom. Hoje tem quantos associados? Hoje nós estamos com 310 associados. 310 associados. Isso, 310 associados. Bacana. São 88 anos, já é um velhinho, mas com essa energia aí do jovem que está vindo para as gerações futuras de empreendedorismo na região, de comércio, de serviço, que é a associação ali, a gente fica muito contente dos nomes que virão assim para frente. A gente tem certeza que todos eles, em poucos anos, estarão por aqui também já trazendo novidades e coisas. E garantindo mais 88 anos, né? Exatamente. E garantindo os próximos 88 anos da entidade também. Bom, e não ter uma chapa concorrente, digamos assim, demonstra que realmente os associados estão satisfeitos e concordam com o trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual diretoria, que é uma espécie de sucessão, digamos assim, né? Sim, com certeza. Estão notando o trabalho que a entidade vem fazendo. A gente fica muito feliz com isso, porque já estamos, as duas gestões, trabalhando e em prol do crescimento. A própria reforma que o Clowney comentou do telhado da associação, deu uma nova vida para a associação. E nós estamos muito contentes com tudo que está acontecendo. E vai ter algumas também alterações, novidades para o próximo ano. Ah, temos novidades no próximo ano. E nós queremos depois um outro espaço para a gente contar do que nós já teremos para o próximo ano. Pois é, até era essa a minha pergunta. Quais são os desafios para a próxima gestão? É, tem alguns temas que nós... É uma gestão de dois anos? Dois anos, isso. Então, é um bienio e nós já temos alguns projetos que falta alinhar alguns detalhes, mas que em breve já vamos estar com tudo na mão e a gente vai vir aqui trazer para contar para vocês. Não, eu até queria complementar, já podemos reservar um espaço aqui na mesa do Clique para a gente falar sobre essa novidade, que a gente está com muita expectativa desse novo produto que a SIC está montando aí para oferecer à comunidade comercial. E reservar o nosso lugarzinho aqui nessa mesa. Com certeza, com certeza. Para poder comentar esse assunto. Não, vamos trazer. Mas assim, claro, não sei se tem a ver com o que eu vou perguntar agora, mas não precisa a gente revelar agora. Sim. Mas a gente vinha com essa questão estrutural, não é? De um grande desafio da gestão atual, que seria a reforma, eu acho, do telhado. Sim, sim, sim. Tem algum desafio nesse sentido, assim, na estrutura? Eu acho que agora o prédio está ok, não é? A estrutura... Vocês têm algum desafio na questão de patrimônio, não é, Claudinec? Tu que é o diretor de patrimônio. No momento, assim, está adequado ali, a área física, assim, está cumprindo o seu papel ali. Como eu falei, tem bastante procura, as agendas estão em algumas datas lotadas, assim, o pessoal procura. Claudinei, te interrompendo um pouquinho, se não me engano, o Clique Camacu, tem uma reserva lá, não tem? Tem duas. Olha aí, óbvio. Duas reservas, já. O Clique também é cliente da SIC, que é muito orgulho nos dar isso. Inclusive, a gente está levando os dois eventos, a princípio, dois eventos que a gente realiza, que é o Prêmio Prime, que é em julho, e o Elas por Elas, que é em outubro. Isso. Estamos com a data reservada lá. Olha aí. Ficamos muito felizes, né, quando a gente olhou na agenda. A demanda desse... É um prédio grande, uma estrutura grande, e partes delas são antigas, então sempre precisa manutenção. Claro. Esse seria o dia a dia desse mandato. Não tem grandes reformas a fazer. As reformas do dia a dia que precisam de manutenção. Nesse inteirinho, a gente não tem nenhum projeto de aumento, melhoria, não só as manutenções normais de um prédio mais antigo. Bom, e outro projeto que, inclusive, o Clique já reservou aí o seu espacinho é o Natal, né? Já está todo vapor esse projeto do Natal aqui na praça. É, nós entramos esse ano juntamente com a prefeitura, com a campanha É Tempo de Natal. Nós já temos a adesão de 54 empresas para a iluminação das árvores de Natal. Então, a gente quer trazer aquele espírito natalino, aquele Natal na praça, as famílias participando, as crianças brincando nesse espaço tão lindo que nós temos que é a Donário Lopes. Verdade. Agora, dia... Isso vai ser dia 25 agora, já, na sexta-feira. Na sexta-feira e o acendimento das... No sábado, 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 nós entregamos as luzes. Dia 25 nós fizemos a entrega da Praça Iluminada para a comunidade. Será, a partir das 21 horas, o acendimento das luzes, aqui na Praça Donário Lopes. E, até o Natal, nós vamos ter várias atrações, vamos ter shows, vamos ter teatro, e vai ser cinema, vai ter carreata de Natal. Então, a gente quer... Papai Noel na praça também. Casinha do Papai Noel, Papai Noel na praça. Deixa eu falar um projeto que muito me traz gosto, que é a Árvore dos Desejos. É um projeto das meninas lá da SIC, onde vai ter uma estrutura de árvore, porém, as pessoas, os visitantes, vão receber uma fita, e nessa fita estaria incutido todos os seus sonhos de Natal. Então, a pessoa vai amarrar essa fita nessa estrutura de árvore, formando, assim, uma árvore cheia de fitas, que representam o desejo natalino das pessoas. Legal, legal. Os homologérios que eu trabalhei muito nessa árvore, eu pessoalmente trabalhei nessa árvore, e me dá muito prazer em falar dela. A árvore ficou muito linda, ficou muito bacana. Ficou uma trabalheira, mas foi sensacional. Na quinta-feira, na nossa reunião ao almoço, o Renatinho levou a árvore lá pra nós, aí os empresários que estavam na nossa reunião ao almoço tiveram a honra de ir lá e já começar a entregar os seus desejos. Já tem fitinhas aí. Então, já tem fitinhas e ficou, assim, muito bacana mesmo. A gente está com uma expectativa muito grande. Dia 10 de dezembro será a chegada do Papai Noel na praça. A SIC vai estar com o evento lá na praça. Nos dias 1º e 3º de dezembro, com a Casa do Papai Noel, a Árvore dos Desejos, a Carreata de Natal, cinema na praça, com distribuição de pipocas. Então, a gente está com uma agenda de atividades bem intensa na praça, para trazer a comunidade e esse espírito natalino, que a gente tanto sentiu falta, né, nesses últimos anos, assim, com tudo que aconteceu da pandemia, para a gente reativar isso daí aqui na comunidade que é uma coisa. É verdade, né? A gente percebe que nos últimos anos não se teve, né, tanta... Não sei se vai ter alguma coisa também para motivar, né, as casas, né? Porque a gente vê cada vez menos as famílias enfeitar as suas casas, né? Mas eu acho que é isso que a gente, a nossa ideia, é que a gente vai enxergando e um vai motivando o outro. Então, com essa praça bonita, decorada, iluminada, automaticamente as pessoas vão começar a se motivar e fazer nas suas casas também. Os comércios, as empresas. Eu acho que isso aí vai ser um processo natural. Acredito que vai dar muito certo e a gente vai ver, assim, muita, muita, muita casa e muito lojista enfeitando as suas vitrines. Com certeza. E de atividades, Eduardo, tu tinha falado, assim, já para o próximo ano também, que essa eu posso revelar, no caso, né? Nós temos um programa empreender da Federação e CACB, que é uma parceria que a SIC fez com a CACB, onde elas entram até com recursos, né? E vai proporcionar cursos, aperfeiçoamento, palestras, né? Durante todo o ano para os associados. Aí nós temos já cadastrado do núcleo do jovem 28 empresas e das mulheres empreendedoras 25 empresas que entraram nesse projeto, que serão cursos durante o ano mesmo, né? De preparação, de incentivo, de gestão, departamento jurídico, tudo o que remete às empresas, à administração, né? E aí, culminando no fim do ano, já para setembro, se não me engano, ou outubro, no Summit ali em Gramado, né? Onde todos poderão ir lá participar também daquelas palestras, daquele evento grandioso que é o Summit Gramado, né? Então, tudo isso já está incluído, né? Os valores ficou muito acessível para essas empresas, né? Em virtude dessa parceria, né? Desse financiamento, assim, vamos dizer assim, da CACB. E esse desafio também, de que também precisávamos encontrar essas 20 empresas, aí, ou mais de 20 empresas que aderiram, né? Ao projeto. A procura foi grande, né? As empresas. É, foi uma procura. Mas, em virtude do profissionalismo que vai ter, da grandidade, os palestrantes também, que terão participando, tivemos uma grande adesão, né? Desses jovens, dessas mulheres empreendedoras aí, que, então, já é uma das primeiras trabalhos aí que teremos aí de profissionalização, né? Dos associados. Perfeito. Bom, e sexta-feira a gente tem aí o jantar, né? De encerramento aí, digamos, de comemoração desse 2023, né? Que é o jantar Destaque Empresarial e que tem uma premiação que chama a atenção dos associados. Isso. Nós fizemos, esse ano, as 20 empresas destaques? Sim, são 20 anos. 20 empresas destaques e o empresário destaque do ano. Encerrou na sexta-feira, né? A nossa, a votação. E agora, na próxima sexta-feira, será conhecida as 20 empresas mais lembradas pelos associados da SIC. Vai ser uma festa muito legal, nós já estamos com bastante reservas, já estamos com muitos confirmados. Isso nos alega muito. Quase 400 pessoas, Zé Rão, prefeito. Quase 400 pessoas associadas. Recebeu uma mensagem que tem até o dia de amanhã para retirar os ingressos. Isso. Até amanhã para retirar os ingressos, para organizar esta parte de distribuição de mesas e tudo mais. Mas nós ficamos muito contentes que o pessoal foi, procurou, votou e isso nos alegrou muito, que é a resposta da comunidade para a associação. Temos também, Eduardo, que eu acho que é uma coisa muito importante nessa época do ano, que nós gostaríamos de conversar e contar aqui para o pessoal, que a campanha Feirão Zero Dívida, que é do CDL POA, que está acontecendo do dia 20 ao dia 24 de novembro. É um período para negociação das dívidas com vantagens especiais, só que é pelo um site, tem um site do CDL, que é o www.superfeirãozerodividas.com.br. A pessoa entra ali, acessa, vê toda a regulamentação para fazer essa negociação. Começou ontem, dia 20 e vai até sexta-feira, 24 de novembro. É uma grande oportunidade para a pessoa ir lá e regularizar o seu CPF nessa época de final de ano. Tem mais um detalhe que eu gostaria de acrescentar no nosso trabalho. Quarta-feira agora, estamos indo em comitiva, uma reunião na Federação para tratarmos dessa proposta absurda de aumento de ICMS, que o nosso governo está tentando colar na gente e a gente não está gostando. A gente quer que mantenha ou diminua a carga de impostos. Aumento, não. Então, a nossa entidade está indo em comitiva. Quarta-feira. Quarta-feira. Estaremos o dia todo, aliás, pauta para o Clique Camacuã, estaremos lá o dia todo em debates, em protestos, junto com deputados estaduais e outras lideranças empresariais do Estado todo. A intenção é juntar muita representatividade para que não passe esse aumento. A Federação está organizando isso, é uma das entidades que está contra, já desde o início. O presidente Rodrigo já fez um depoimento atentando para esse aumento e terá essa atividade no almoço, amanhã, na Federação e depois à tarde também na Assembleia. Na Assembleia, exatamente. Onde as empresas vão mostrar esse descontentamento aí também. Os representantes estarão todos lá. Reunião na parte da manhã na Federação, depois o almoço não está na mesa e às 16h30 na Assembleia Legislativa com essa pauta do aumento do ICMS já para o dia 1º de janeiro de 2024, que é uma carga alta, né? De 17h vai para 19h30, isso vai impactar muito nas empresas e no consumidor final, né? Ah, com certeza, com certeza. Isso é um fato. E a gente está, assim, com uma agenda para novembro e dezembro bem grande, que foi este feirão da dívida zero, que eu acabei de falar. A nossa participação junto à Federação amanhã nessa agenda intensa junto à Assembleia Legislativa e à Federação, que o Renatinho falou. A Assembleia de Eleição do Conselho Diretor da SIC para o Bienio 2024-2025, que acontece na quinta-feira. Primeira chamada às 18h, segunda chamada às 18h30. Reunião almoço dia 30 de novembro com o Cláudio Bach, superintendente regional do Rio Grande do Sul, do Cicobi, Vale Sul. O nosso jantar dia 24, dos 88 anos da SIC, com prêmio de destaque empresarial. Então, agora, até final de novembro, a gente está com uma agenda bem lotada. E dia 25, o início da campanha, é tempo de Natal na Praça Donário Lopes. Sábado agora, né? Isso aí. Deste sábado. Essa iluminação da praça vai até janeiro, né? Até dia 9 de janeiro. 9 de janeiro. Até janeiro. Bom, e como é que a adesão, como é que está... Ainda tem possibilidade de... 54 empresas já estão catastradas. Os vazios garantidos. E tem que ser associado ou pode ser uma empresa que não seja associada? Necessariamente não precisa ser associado. Mas o que a gente fez hoje... Mas daqui a pouco é uma oportunidade para se aproximar. Eu teria que conversar com as meninas lá na entidade, porque a gente escolheu... Deu uma quantidade de árvores e, com isso, metrificou todos os insumos que precisam para instalar. Então, talvez já não tenha mais tempo hábil de adquirir insumos, enfim, e colocar mais árvores. Até porque tem em torno de 20 árvores que foram escolhidas, além dessas 54, mais 20 árvores que foram cedidas para as escolas. Então, as escolas vão trazer a sua decoração independente do que a gente está fazendo. Então, seriam 54 da entidade e mais 20 das escolas. As escolas municipais. É bastante árvore. Isso. As escolas estaduais e municipais. Ah, sim, vai ter mais esse complemento, que é uma ação junto à Secretaria de Educação. Junto à Secretaria de Educação. Sim, exatamente. E as escolas... Nós tivemos uma reunião e as escolas aderiram muito ao projeto, estavam encantadas. As crianças estavam entusiasmadas e já estavam produzindo o material para a decoração das árvores. E vem de encontro com aquela ideia de a gente unir de novo. Não é somente a entidade com a Prefeitura ou com outras entidades. É a união da comunidade camacoense. Então, chama escola, chama igreja, chama a Prefeitura, chama a imprensa. A ideia nossa é sempre de união. Então, convidamos as escolas e a nossa Secretaria de Educação foi muito receptiva. Então, dentro desse projeto também tem a participação escolar. Maravilha. Bom, e as árvores serão decoradas pela própria SIC ou a empresa vai poder fazer a decoração? A SIC vai fazer a decoração para tentar um padrão. A ideia é deixar um padrão. Nós vamos padronizar. A SIC vai ficar responsável pela decoração dessas 54 árvores. As outras 20 são umas escolas municipais. Porque a gente quis padronizar. Vamos fazer as árvores todas iguais, com o mesmo tipo de iluminação. Vai ter a plaquinha identificando a empresa com a sua logo, o seu nome. Para mostrar que as empresas de camacoa estão unidas nessa nossa ideia e nesse nosso projeto. Essa ideia partiu do espírito de Natal. A gente, em reuniões na diretoria, tentando fazer alguma coisa, surgiu essa ideia do espírito de Natal. E fomos atrás dessas parcerias. Fomos muito bem recebidos na prefeitura, que está entrando ali, ajudando ali com parte da mão de obra, a instalação, proporcionando tudo isso. O próprio Cintilogia, SESC, SENAI, também participaram das reuniões. Também terão atividades ali durante o dia. Em alguns dias terão músicos, terão atrações, no caso, fora do horário do comércio, mas atrações para as pessoas realmente poderem fazer as suas compras com tranquilidade. E também dar um passeio ali, trazer a sua família e confraternizar o sentimento de Natal. Essa parte da luz à noite. Isso aí alegra. Segurança, né, Cláudia, também vai ter segurança durante a noite toda. E fortalecendo esse lema de união, como o Renato falou, da gente unir todas as entidades nesse intuito, que é alegrar as nossas noites de Natal e o comércio também ter os benefícios de atração de público, que é a vontade nossa. Maravilha. Bom, para a gente encerrar, qual é o maior desafio e o que os associados da SIC e a comunidade podem esperar, então, dessa proposta da nova gestão com Carla Rocho? Olha, eu acho que nós já estamos num caminho muito bem trilhado, a nossa diretoria é muito unida, nós vamos dar continuidade a todo esse trabalho de inovação, de união e de parceria, junto aos empresários de Camacuã. Temos já, como já falamos, alguns projetos que vão ser terminados de alinhar e vamos trazer aqui para mostrar a todos os associados e pode contar com a associação comercial para tudo. Nós estamos lá para receber os empresários, para tirar dúvidas, para, no que for necessário, no que nós pudermos ajudar os empresários, nós estaremos lá disponíveis. A nossa equipe lá também, das meninas, a Patrícia, a Dayana, a Verônica, a Priscila também estão lá trabalhando para melhor atender a todos que chegarem lá. Se precisarem conversar com a gente, ela entra em contato conosco, a gente marca uma reunião e vai vir muita novidade boa. Tem a Expo Camacuã também, que nós já estamos bem adiantados no projeto, que acontece em maio, né, Clonê? Sim. Já estamos com tudo também alinhavado. Então, vai ser uma continuidade e, com certeza, vai vir muita coisa boa, muita inovação para a nossa comunidade. Coisa boa. Carla, obrigado aí pela disponibilidade, Clonê também, o Renato. Obrigado pela... Nós agradecemos, a entidade sempre presente. Agradecemos a oportunidade, Eduardo, e como disse o Renato, nós já vamos deixar marcado uma próxima vinda, um horário para nós virmos aqui... Com certeza. ...para comentar agora 2024. Maravilha. De repente, vamos distribuir com o seu Alvorino, senão pode ser que ele fique chateado. Ah, sim, querido do seu Alvorino. A gente vai dividindo aqui, né? Uma pessoa que fez, marcou muita presença nas nossas reuniões de almoço. Com certeza. Um abraço aí ao Igor Garcia, né, que é assessor de comunicação aí da SIC, que também está fazendo aí a divulgação aí desse bate-papo que nós estamos tendo aqui no nosso programa. Já foi nosso colega aqui, né? E participante do Núcleo Jovem. E participante do Núcleo Jovem. Tem que agitar lá aquela turma, né, Igor? Tá aí. Muito obrigado, viu? Sucesso e quinta-feira estaremos aí na eleição, né? Quinta? Isso. Às 18 horas. Às 18 horas, exatamente. E sexta-feira no jantar aí, no destaque empresarial. Sucesso. A gente que agradece a sua oportunidade. Muito obrigada mais uma vez, Eduardo. Valeu. Agora...